Olá, povo de Deus, segunda-feira, 18 de julho de 2022, décima sexta semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Miquéia 6, de 1 a 4, de 6 a 8, e de Mateus 12, de 38 a 42. Ouvi o que diz o Senhor, levanta-te, convoca um julgamento perante os montes e faze que as colinas ouçam tua voz. Ouvi, montes, as razões do Senhor em juízo, escutai-o, fundamentos da terra. A pendência do Senhor é com o seu povo. Ele disputa em juízo contra Israel. Povo meu, que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me. Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa de servidão e pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Que oferta farei ao Senhor digna dele ao ajoelhar-me diante do Deus Altíssimo? Acaso oferecerei holocaustos e novilhos de um ano? Acaso agradam ao Senhor carneiros aos milhares e torrentes de óleo? Por ventura ofertaria eu o meu primogênito por um crime meu? O fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida? Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia e caminhar solícito com teu Deus. Sabemos que em um litígio, Israel sempre evocava duas ou mais testemunhas. Porém, neste oráculo de Miquéas, é Deus que vai ao tribunal e ele não pode arrolar outros deuses como testemunha. Por isso, é toda a criação que é convocada para ser sua testemunha. A acusação que Deus apresenta contra Israel é feita com todo carinho, relembrando ao réu todo o seu amor de predileção. Desta forma, Deus deixa claro que o povo cometeu uma grande injustiça, não sendo fiel a tanto amor a ele dedicado. Deus interroga, povo meu, o que é que te fiz e em que te fui penoso? Recorda ao povo tudo o que fez em prol de sua libertação e termina dizendo que a única cobrança que faz é esta. Principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia e caminhar solícito com teu Deus. Está claro que o orgulho e a arrogância afastam de Deus e separam do próximo. O amor e a humildade restauram a comunhão com Deus e com os irmãos. Mateus 12, de 38 a 42. Alguns mestres da lei, fariseus, disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, Assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas. Alguns mestres da lei e fariseus se comportam como quem precisa de algo concreto para crer. São inaptos para a fé, Pois quem depende de sinal para crer, deixa patenteada sua falta de fé. É, na verdade, uma espécie de racionalismo religioso, Tão em voga nos dias de hoje, Onde multidões são arrastadas para caiacular em busca de ver coisas sensacionais. O extraordinário sempre chamou a atenção de quem precisa de coisas palpáveis para dar testemunhos de sua fé. Jesus não esconde sua irritação com esse tipo de comportamento e qualifica os que lhe pedem sinais de geração má e adúltera. Asegura que não acredita na conversão deles por meio de sinais, Pois já tiveram grandes motivos para crer e não o fizeram. Jesus evoca o sinal de Jonas, Pois era muito propalado como exemplo de pregação bem feita, Pois conseguiu converter toda uma cidade, a pagã Nínive. Agora, quem quer de fato converter-se, tem Jesus e sua palavra para fazê-lo? Se os ninivitas pagãos souberam reconhecer em Jonas um sinal de Deus e converteram-se, Por que essa geração é tão fechada diante de um sinal muito maior? Jesus tinha claro que não há sinal capaz de furar o bloqueio que as autoridades judaicas criaram entre eles em relação a Jesus. Por isso, Jesus mesmo tem dito em outra ocasião, Ainda que alguém dos mortos ressuscite, eles não acreditarão. A rainha do sul fez uma longa viagem para ouvir Salomão, Mas eles recusavam-se a escutar Jesus, Que é muito mais do que Salomão, Porque é a sabedoria e a palavra de Deus em pessoa, O sinal definitivo de Deus para o mundo. Impressionante como hoje o povo continua sua peregrinação Em busca de sinais miraculosos, extraordinários. Basta alguém dizer que tem uma hóstia sangrando em algum lugar, Ou que estão tendo visões de Nossa Senhora, Para arregimentar multidões sedentas de sinais. Quem procura sinais não tem fé, Pois, como diz a carta aos hebreus, A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, É um meio de conhecer realidades que não se veem. Portanto, para crer não é necessário ver nem provar. É preciso desenvolver a capacidade de discernimento dos sinais dos tempos, Oferecidos pela conjuntura que vivemos. Já há muitos sinais para serem interpelados e analisados. Portanto, Peçamos sempre ao Espírito que nos dê capacidade de discernimento, Para entendermos os sinais que já temos. E não precisamos viver correndo atrás de outros sensacionalistas. Muitas vezes produzidos por embusteiros de plantão. Cuidado com falsos sinais. Jesus é o sinal definitivo para a nossa fé. Um beijo no seu coração.